11 alimentos que fazem a sua pele brilhar Todos sabemos que comer muitas frutas e vegetais desempenha um papel vital tanto na nossa saúde geral quanto na nossa pele Você sabia que a batata é um dos melhores amigos da sua pele? Aqui estão os 11 melhores alimentos que você deve consumir se quiser uma pele saudável e brilhante Bem, quem é que não quer isso, não é mesmo? Número 11. Mirtilos Apesar de seu tamanho, esses pequenos dínamos azuis possuem um potencial nutricional muito grande São uma fonte fantástica de antioxidantes e ricos em fibras e vitaminas A e C Adicioná-los à sua dieta fará uma grande diferença na sua pele Como os mirtilos são bem conhecidos por suas propriedades antioxidantes, eles são amplamente utilizados na cosmetologia Número 10. Maçãs Elas podem não ser o super alimento da moda, mas ainda são um dos alimentos favoritos para a sua pele, por uma boa razão As maçãs são ricas em bons elementos e vitaminas que são necessários para a pele, incluindo pectina e ácidos orgânicos Para uma pele juvenil, escolha a maçã argentina, que contém o maior conteúdo de colágeno que pode aumentar a elasticidade da pele Número 9. Melancia No verão quente, uma melancia geladinha é algo irresistível A melancia é doce e refrescante, com um teor de água de mais de 90% Comer este fruto delicioso irá hidratar sua pele de dentro para fora E ela parecerá mais jovem e mais fresca Número 8. Bananas As bananas são uma das melhores fontes de potássio, um mineral que é vital para manter o equilíbrio de umidade da sua pele A pele severamente seca é um sintoma clássico de deficiência de potássio Então tente incluir uma banana como parte de sua alimentação diária Devido às suas propriedades emolientes, as bananas são comumente usadas em máscaras para diferentes tipos de pele Número 7. Abacaxi Em algumas culturas, os abacaxis têm sido utilizados como uma planta medicinal há anos Eles são o único fruto conhecido que contém uma enzima chamada bromelina Que combate a inflamação da pele e o inchaço Além disso, o abacaxi pode influenciar os vasos sanguíneos, normalizar os níveis de insulina e diminuir a pressão arterial Número 6. Morangos Infinitamente apetitosos, quem consegue resistir a uma tigela de morangos maduros? Devore, sabendo que sua pele agradecerá por isso Eles contêm um alto teor de ácido elágico, o que pode protegê-lo de danos causados pelo ultravioleta e rugas Eles até ultrapassam as frutas cítricas em relação à quantidade de vitaminas que contém Número 5. Papaya É uma fruta praticamente explodindo de tanta vitamina A e enzima papaína Que ajuda a quebrar proteínas inativas e eliminar as células mortas da pele O papaya é uma fruta muito benéfica para o corpo e para a pele Esta fruta tropical protege as células contra o envelhecimento, melhora a pele e ajuda a se livrar das rugas Adicione o papaya à sua dieta para que sua pele pareça suave e brilhante Número 4. Kiwi Essa é a fruta que contém mais vitamina C Ingrediente conhecido como básico para a vitalidade e resplendor da pele Muitas mulheres em todo o mundo adicionam o Kiwi às suas dietas para cuidar de sua pele e cabelo Os ácidos orgânicos encontrados no Kiwi neutralizam diferentes tipos de bactérias Limpam a pele e ajudam a eliminar a acne Número 3. Romã Como os mirtilos, as romãs também foram dotadas do bem merecido título de super alimento Essa fonte nutricional poderosa contém compostos anti-envelhecimento Que podem estimular a regeneração das células da pele Número 2. Cerejas As cerejas contém uma alta concentração de antioxidantes, ajudando a combater os radicais livres Portanto, podem ajudá-lo a diminuir o processo de envelhecimento Além disso, consumir cerejas tem um efeito benéfico sobre os rins, trato gastrointestinal e circulação sanguínea Se você comer cerejas regularmente, isso melhorará significativamente a sua saúde geral Número 1. Batatas As batatas têm propriedades ácidas leves que atuam como um ótimo agente de clareamento natural 75% de uma batata fresca é água Que pode hidratar ativamente a pele seca É por isso que as máscaras de batatas são bem conhecidas por suas excelentes propriedades Você também pode se livrar de axilas escuras usando uma batata Pegue uma fatia de batata e esfregue-a na axila por cerca de 10 minutos Em seguida, enxágue com água morna 8 maneiras rápidas de acabar com cicatrizes e manchas de acne É bastante difícil se livrar da acne por conta própria Mas quando você sente que finalmente o fez, se depara com outro problema Cicatrizes e manchas escuras Nós aqui do Incrível encontramos 8 formas simples e eficazes de remover todas essas marcas indesejadas Então vamos analisar a fundo o problema Em primeiro lugar, vamos descobrir o porquê e como exatamente essas cicatrizes de acne se formam O principal motivo é a inflamação Quando uma espinha se forma, o poro incha, o que resulta em uma ruptura na parede do folículo Se essa ruptura for profunda, ela afeta a camada dérmica Sua pele detecta todos esses processos e forma novas fibras de colágeno Especialmente para corrigir esse problema Ela tenta fazer o seu melhor, mas raramente consegue deixar sua pele tão lisa quanto antes E lá está ela, uma cicatriz de acne Quanto às manchas escuras, a situação é um pouco diferente Quando sua pele detecta a inflamação, ela começa a liberar muita melanina Que é uma proteína que dá cor à sua pele E é assim que você obtém um novo ponto rosa, vermelho ou marrom Muitas pessoas compram toneladas de cremes caros ou até mesmo fazem tratamentos a laser e outros procedimentos cosméticos No entanto, você pode tratar essas cicatrizes irritantes com remédios caseiros simples Eles estão disponíveis para praticamente todos Confie em mim, você não precisará de lágrimas de unicórnio ou outros ingredientes impossíveis de encontrar Número 8. Babosa A babosa deve ser uma parte essencial de sua rotina de cuidados com a pele Evita os sinais de envelhecimento, hidrata, reduz as estrias e torna sua pele brilhante e saudável Outros dos seus inúmeros benefícios é a redução de cicatrizes de acne Funciona de maneira excelente com suco de limão, pois possui uma capacidade natural de clarear a pele Experimente a seguinte receita. Misture uma colher de sopa de gel de babosa e três gotas de suco de limão e massageie essa mistura no rosto Deixe agir por cerca de 30 minutos e depois enxágue O gel de babosa também pode ser usado sozinho, pois possui importantes moléculas de carboidratos chamados polissacarídeos Eles estimulam o crescimento de novas células epiteliais, o que ajuda a curar a pele fazendo desaparecer as manchas Você pode encontrar gel de babosa, também conhecida como aloe vera, em qualquer farmácia Número 7. Azeite de oliva Quando sua pele é afetada por cicatrizes de acne, o que você pode fazer para se livrar delas é tratar sua pele o mais rápido possível O azeite faz exatamente isso Possui propriedades anti-inflamatórias que nutrem a pele e permitem que ela cure Vamos começar com um esfoliante de açúcar Você precisará de uma colher de chá de azeite e uma colher de sopa de açúcar Misture-os, massageie a pele, enxague o rosto com água e veja o resultado Você vai notar uma mudança na textura e no estado geral da sua pele Apenas não se esqueça de fazer duas vezes por semana Outra ótima alternativa é o sal marinho Neste caso, você precisará fazer uma pasta grossa com duas colheres de sopa de sal marinho moído e uma colher de sopa de azeite Massageie o esfoliante na pele com movimentos circulares e depois lave-a Repita duas vezes por semana e suas cicatrizes e manchas de acne desaparecerão Número 6 Vinagre de maçã O vinagre de maçã equilibra os níveis de pH da pele Contém vitaminas A, C, E, B2 e muitas outras Regenera a pele e a lista dos benefícios continua Claro, também clareia manchas de acne e remove cicatrizes E aqui você tem uma ampla escolha O vinagre de maçã pode ser usado com muitos produtos, como o óleo da árvore do chá, também conhecida como melaleuca Leite, bananas Mas vamos focar em dois dos remédios mais simples e eficazes usando o vinagre de maçã como um dos ingredientes Para o primeiro, tudo o que você precisa é apenas água Misture água e vinagre de maçã em proporções iguais e use uma bola de algodão para aplicar nas áreas afetadas Deixe por cerca de 10 minutos e então lave o rosto e aplique um hidratante Outra opção é acrescentar mel aos ingredientes anteriores Basta misturar duas colheres de sopa de vinagre de maçã, aproximadamente 3 xícaras de água e um pouco de mel Novamente, aplique a mistura sobre as cicatrizes e manchas de acne usando uma bola de algodão Aguarde cerca de 30 minutos e enxágue Repita duas vezes por semana Número 5. Bicarbonato de sódio Todos devem ter bicarbonato de sódio em casa, certo? Mas muitas pessoas não sabem que ele pode ser usado não só para cozinhar, mas também como produto de beleza Pode deixar sua pele fresca, removendo células mortas da pele E é um ajudante insubstituível na luta contra as cicatrizes da acne Basta misturar uma colher de chá de bicarbonato de sódio com um pouco de água para fazer uma pasta Aplique na área afetada por aproximadamente 1 ou 2 minutos e depois lave-a Repita essa máscara simples duas a três vezes por semana O bicarbonato de sódio limpa os poros e evita novas inflamações Você pode ter certeza de que sua pele se tornará muito melhor a longo prazo Número 4. Suco de limão O suco de limão é milagroso para clarear a pele Por isso é ótimo para tratar manchas escuras pós-acne Você pode usá-lo puro aplicando nos pontos específicos ou mesmo nas espinhas para que sequem mais rápido Você também pode usá-lo com vários produtos e ainda obter um ótimo resultado no final Por exemplo, combine com água em proporções iguais e aplique diretamente nas manchas Aguarde cerca de 10 ou 15 minutos e então lave bem em água corrente Não se esqueça de usar hidratante Repita o procedimento duas ou três vezes por semana Outra boa solução é a esfoliação com açúcar e mel Você precisará de uma colher de sopa de suco de limão Duas colheres de sopa de mel Uma e meia colher de sopa de açúcar E uma colher de sopa de azeite de oliva Misture todos os ingredientes e aplique suavemente sobre a pele Não esfregue em demasia, isso não aumentará o efeito e irritará a sua pele Depois, lave-a Faça isso duas vezes por semana e você ficará impressionado com os resultados Não se esqueça de que o limão mancha a pele no sol Então faça isso longe do sol e lave bem com água corrente depois Número 3. Pepinos As mulheres costumam usar pepinos apenas para os olhos, deixa com um olhar fresco e relaxado e elimina as olheiras Os pepinos são bons não só pra isso, mas também pra remover cicatrizes de acne e manchas Eles contém muita água, que hidrata a pele e as vitaminas A e C, que fornecem numerosos elementos importantes para a pele Para ver todos esses efeitos incríveis, basta colocar fatias de pepino diretamente sobre as cicatrizes e manchas de acne E deitar-se por cerca de 30 minutos Em seguida, lave o rosto e aplique um hidratante Repita duas ou três vezes por semana Número 2. Claras de ovos A clara do ovo também pode fazer você esquecer as pouco atraentes cicatrizes e manchas de acne Ela remove células epiteliais mortas e mata bactérias Além disso, contém proteínas que ajudam a acelerar o processo de cicatrização Como resultado, sua pele se recupera mais rapidamente Então aqui está o que você deve fazer Bata a clara de um ovo em uma tigela e aplique-a nas áreas problemáticas Simples assim Deixa por algum tempo para que seque e depois enxague o rosto com água É melhor fazer isso duas vezes por semana Mas não esqueça que se você é alérgico a ovos, essa opção não é pra você E não há nada de ruim nisso Escolha um dos outros remédios e sua pele também irá curar Número 1. Cubos de gelo Os cubos de gelo são usados por muitas mulheres em todo o mundo para deixar a pele fresca pela manhã Surpreendentemente, eles também são eficazes na batalha contra problemas de cicatrizes de acne Eles reduzem a vermelhidão das cicatrizes e suavizam manchas escuras Os dermatologistas geralmente sugerem o seguinte ritual Coloque o cubo de gelo em um pano limpo e esfregue suavemente nas cicatrizes por cerca de 10 ou 15 minutos Faça isso todas as manhãs por duas semanas Se quiser experimentar outra coisa, você pode congelar chá verde Para torná-lo ainda melhor, acrescente óleo de árvore do chá na mistura também Veja como fazer Pegue uma forma de gelo, adicione cerca de 3 gotas em cada sessão e depois preencha com chá verde já pronto Essa mistura é excelente para matar todas as bactérias e aliviar a pele Ela também funciona para as espinhas, reduzindo o inchaço e a vermelhidão Lembre-se de que ter uma boa rotina de cuidados com a pele não é tudo Você também deve prestar atenção à sua dieta Coma mais frutas, vegetais e peixe para obter todas as vitaminas necessárias Uma dieta equilibrada tornará sua pele mais saudável, tanto quanto todas essas receitas caseiras E quando você combinar as duas, o efeito será surpreendente 7 remédios naturais que a farão parecer ter 18 anos novamente Hoje você pode encontrar centenas de produtos de beleza anti-envelhecimento em qualquer supermercado E ainda mais se fizer uma busca online Os fabricantes garantem que suas máscaras de limpeza e creme são 100% naturais Super efetivos e até mágicos Mas você pode realmente confiar? Quando os fabricantes produzem em grandes quantidades é lógico que desejam lucrar E portanto adicionam conservantes e produtos químicos que reduzem o custo de produção O que deixa esses produtos não mais exatamente 100% naturais O incrível encontrou uma solução pra você Número 7 Máscara de café e leite Você sempre começa o seu dia com uma xícara de café? Aperte o botão like se você é um amante do café Mas você sabia que sua bebida favorita não só pode acordá-la pela manhã Mas também rejuvenescê-la? Pele nova e fresca com café e leite? Não estamos de brincadeira Muitas empresas de cosméticos realmente usam café em seus produtos Pode ajudar a engrossar os cabelos, acabar com a celulite, tonificar a pele e estimular o seu metabolismo O leite, o segundo ingrediente principal dessa incrível máscara Também é um super-herói quando se trata de amenizar o processo de envelhecimento Esfolia e hidrata a pele Então pegue uma tigela, um pouco de café moído e leite, de preferência cru Misture os dois É importante que você faça uma pasta grossa Então a proporção recomendada é De meia a uma colher de sopa de leite para uma colher de sopa de café Mexa até obter uma pasta Quando estiver pronta, você pode aplicá-la no rosto, evitando a área dos olhos Deixe a máscara agir por 15 a 20 minutos para fazer a sua mágica E depois lave o rosto com água morna Você verá resultados imediatos Sua pele ficará brilhante e radiante Incorpore esse procedimento à sua rotina de beleza E você vai adorar os resultados ao longo do tempo Número 6 Máscara de linhaça A linhaça, principal ingrediente nessa máscara Dará à sua pele o tônus e a hidratação necessários A linhaça é rica em ácidos graxos E estimula a produção de óleo em seu corpo Deixe a sua pele macia e protege de irritações ambientais Como poeira e poluição do ar Também bloqueia a umidade na pele Pele jovem, hidratada e firme É o que você pode obter se usar essa máscara Os outros ingredientes são iogurte grego e mel Gostoso e facilmente disponível, certo? A lactose do iogurte remove as células mortas da pele E o mel é um hidratante natural Você só precisará de uma colher de sopa de linhaça moída Meia xícara de iogurte grego E uma colher de sopa de mel Basta misturar os ingredientes em uma tigela e aplicar a máscara na pele Use um pincel de máscara facial para aplicação se você não quiser melar os dedos Espere cerca de 10 minutos para secar Enxágue com água morna e pronto! Número 5 Máscara bomba de vitaminas As vitaminas são importantes para a sua saúde Tome suas vitaminas Tem certeza de que está ingerindo vitaminas suficientes? Podemos admitir isso, mas sua mãe está certa Então por que não ouvi-la e dar à sua pele o tratamento vitamínico de que precisa? Com essa máscara você receberá as vitaminas A, B e C dos damascos Para tornar a pele mais elástica Nosso outro ingrediente, a banana, é rico em vitaminas C e B6 para um brilho saudável Se você gosta dessas deliciosas frutas, a sua pele também vai gostar, não é? Você vai precisar de um damasco, meia banana e uma colher de sopa de água morna Comece descascando o damasco e a banana E quanto às sementes do damasco, pode jogá-las fora, não iremos precisar Corte as frutas e coloque-as em um liquidificador junto com a água Se você não tiver um liquidificador, pode usar um amassador de batatas Misture os ingredientes até obter um creme Com a máscara pronta, espalhe por todo o rosto, evitando os olhos, lábios e narinas Após 20 minutos, você pode enxaguar com água fria e conferir os resultados no espelho Número 4 Máscara facial de morango e clara de ovos Você gosta de morangos? Vamos começar um fã clube de morangos Aperte o botão do polegar pra cima pra participar Se você não está conosco, você está contra nós Brincadeirinha! Mas se você é fã de morangos, essa é mais uma razão para amá-los Ou pelo menos demonstrar algum respeito por seus superpoderes anti-envelhecimento Sim, os morangos contêm o ácido antioxidante elágico Ele aumenta a produção de colágeno, que por sua vez abranda as linhas de expressão e rugas A clara de ovo, o segundo ingrediente dessa máscara, também é boa para rejuvenescimento e firmeza da pele Tudo o que você precisa é de 3 a 4 morangos e um ovo, é isso aí Comece separando a clara da gema Lembre-se, você só precisa da clara Amasse os morangos, bata a clara, misture-os em uma tigela e aplique a máscara Você já sente sua pele contrair? Sim, está funcionando! 15 minutos por dia será suficiente para um resultado mágico Quando chegar a hora, enxágue com água morna Número 3 Máscara de coco e cacau Pode soar cacofônico, mas cacau e coco juntos formam uma equipe anti-envelhecimento dos sonhos Quando combinados com iogurte para fazer uma máscara calmante e esfoliante Livrar-se de células mortas revela uma nova pele reluzente O cacau em pó também funciona como um antioxidante Eliminando os radicais livres que atacam sua pele diariamente Vamos pegar nossos ingredientes Uma colher de chá de óleo de coco extra virgem Um quarto de colher de chá de cacau em pó E uma colher de chá de iogurte grego Tenha cuidado, você não deve usar iogurte gelado, pois fará endurecer o óleo de coco Portanto, certifique-se de que todos os ingredientes estejam à temperatura ambiente Misture-os e coloque uma camada fina no rosto, no pescoço e no colo Sim, seu pescoço e colo também podem contar sua idade Leva apenas 10 a 20 minutos para colher as recompensas dessa máscara Use água morna e uma toalha para enxaguar E depois aplique seu hidratante favorito Essa máscara funciona para todos os tipos de pele Já foi mais da metade da lista Qual das máscaras você deseja experimentar? A de morango? Lembre-se, não é para comer os ingredientes, mas aplicá-los na pele Mais receitas estão a caminho Abacate, amoras, maçãs Todos em breve se transformarão na sua tropa de choque contra os sinais da idade Número 2 Máscara de abacate e azeite Guacamole é feito de abacate, então obviamente o abacate é uma fruta maravilhosa Além de satisfazer nossas papilas gustativas, o abacate também pode nos ajudar na nossa rotina de cuidados com a pele Pois é rico em ácido oleico e vitamina E Ambos são ótimos hidratantes naturais para a pele, revitalizando a estrutura da sua pele e protegendo você de toxinas ambientais O azeite também é realmente eficaz quando se trata de combater as rugas Você precisa de 2 colheres de sopa de polpa de abacate e 1 colher de sopa de azeite Simplesmente faça uma mistura homogênea dos ingredientes e aplique-as generosamente por todo o rosto e pescoço Deixe agir por 15 a 20 minutos e enxágue para revelar a sua nova pele Número 1 Loção de limpeza de leite de arroz Você já se perguntou sobre o segredo de beleza das japonesas? Todas aquelas mulheres sem rugas que parecem intocadas pelo tempo Às vezes é impossível adivinhar a idade Você gostaria de ser como elas? Bem, o arroz pode ser a resposta As japonesas usam o arroz em seus cuidados com a pele há muito tempo, pois ele é rico em vitamina E Siga nossa receita para fazer uma loção de limpeza natural e suave Pegue 1 quarto de xícara de farinha de arroz integral e 2 a 3 colheres de sopa de leite de arroz orgânico não açucarado O leite de arroz acrescenta cálcio à mistura, mas você pode substituí-lo por água se quiser Misture a farinha e o leite de arroz até formar uma pasta lisa Uma vez pronta, massageie-a em sua pele com movimentos circulares Basicamente, faça da mesma maneira que costuma fazer com seu limpador facial Você pode então enxaguar o rosto e colocar o toner e o hidratante 4 alimentos que deixam seu rosto irreconhecível Você é o que você come, é o que dizem por aí Provavelmente você já ouviu essa expressão várias vezes Antes de comer outro biscoito ou beber mais um cálice de vinho, pense sobre como isso vai refletir na sua aparência Nós vamos lhe mostrar como saber quais alimentos você provavelmente gosta muito apenas olhando para o seu rosto Rosto de vinho Preste atenção no seu rosto à frente do espelho e decida se você tem as seguintes características Se sim, então você tem um rosto de vinho O que acontece é que além da grande quantidade de açúcar O vinho por vezes contém alguns pesticidas e sulfitos que fazem com que o álcool te desidrate O seu corpo perde água, o seu fígado fica sobrecarregado e a sua digestão pode sofrer no dia seguinte Dessa forma a sua pele vai ficar enrugada, vermelha e flácida A longo prazo o abuso do álcool pode interferir no trabalho das bactérias do intestino e causar diversas doenças Se você comparar duas pessoas da mesma idade Uma que tem bebido regularmente há 15 ou 20 anos e outra que nunca bebeu nada Você notará a diferença na qualidade da pele delas? À primeira vista No primeiro caso, o rosto da pessoa vai ter mais rugas e outros sinais de desidratação Enquanto que a segunda pessoa vai ter uma aparência muito mais jovem O que é pior, assim que você destrói o colágeno presente na sua pele É quase impossível recuperá-lo completamente O que fazer? Deixe de tomar álcool por pelo menos 3 semanas Esse tempo é suficiente para a sua pele se recuperar E então aplique a regra de 20 para 80 Isso significa que você se permite um cálice ou dois de vinho em 20% dos casos Enquanto recusa em 80% Rosto de leite Talvez isso incomode você Pálpebras inchadas, olheiras e inchaço na pele sob os olhos, espinhas e acnes frequentes, bochechas cavadas, espinhas no queixo Se este é o seu caso, você sofre de rosto de leite Esse problema pode aparecer mesmo que você não consuma leite puro frequentemente O leite que você adiciona ao seu café ou num pote de sorvete Podem ter um efeito drástico na cor da sua pele se você é intolerante à lactose Com a idade, perdemos muitas das enzimas que metabolizam a lactose E isso provoca inflamações no corpo inteiro, inclusive no rosto O que acontece é o seguinte Leite de vaca contém um hormônio chamado IGF-1 Este é o hormônio de crescimento necessário para o bezerro Contudo, para um humano adulto, isso não é tão benéfico assim O consumo de IGF-1 resulta em inflamações que podem levar a acne, inchaço e vermelhidão desagradável Quando você bebe leite, o seu nível de insulina aumenta E como consequência, o seu fígado produz mais IGF-1 Mais hormônio, mais acne É um círculo vicioso sem fim Outro problema com laticínios é que eles fazem com que a sua pele produza mais óleo É por isso que os seus poros podem ficar entupidos, resultando em espinhas Se você notar que o seu rosto está inchado e cansado, com acne incomodando Não ingira produtos lácteos por algumas semanas e você vai notar a diferença na sua aparência Rosto de açúcar Se o exame minucioso no espelho revelou rugas profundas e pequenas na parte superior da testa Inchaço sob os olhos, afinamento da pele, aspecto cansado, pele pálida ou cinzenta Ou cicatrizes e acne em todo o seu rosto A explicação mais provável é que você tenha um rosto de açúcar O açúcar não afeta apenas o seu peso, mas também a sua pele Ele acelera a glicação, o processo pelo qual as moléculas com glicose em excesso Se ligam ao colágeno, danificando e enrijecendo Isso faz com que a sua pele envelheça mais rapidamente Causando o aparecimento de rugas e interferindo na pigmentação Vamos dar uma olhada nessa corrente maligna Você come um doce açucarado gostoso O seu nível de insulina sobe e isso causa inflamação em todo o seu corpo O resultado dessa inflamação é que enzimas começam a ser liberadas As quais danificam e destroem a elastina e o colágeno E aqui estamos Olhar a si mesmo no espelho deixa chateado Pois rugas se formaram e sua pele está flácida Existe mais um risco ligado ao açúcar Se você ingerir muito deste produto, seu corpo desenvolve uma resistência à insulina Essa resistência pode se revelar em crescimento de cabelo excessivo Junto com o escurecimento da pele nas dobras do seu corpo e pescoço A única forma de preservar a saúde da sua pele é diminuir o açúcar E não por algumas semanas, mas sim permanentemente Rosto de glúten Você vê acne na testa, bochechas inchadas e vermelhas, acne na bochecha, contorno do rosto inchado, espinhas e manchas escuras na pele? Você está lidando com um rosto de glúten Todos esses sintomas podem significar que o seu corpo é incapaz de metabolizar o glúten O glúten tem uma proteína encontrada no trigo, centeio, aveia, cevada e bebidas feitas com eles Cerveja, whisky, vodka, entre outros O glúten tem uma habilidade infeliz de deixar os seus intestinos, digamos, vazando Isso significa que o seu intestino começa a permitir que partes não digeridas de alimentos entrem na sua corrente sanguínea Assim que isso acontece, o seu corpo entra em estado de alerta e uma resposta imunológica entra em ação Isso causa alguns problemas de pele, como a acne Confira se você tem intolerância ao glúten excluindo produtos com glúten da sua dieta por duas a três semanas E preste atenção na sua pele Se você perceber que a sua pele melhorou, então experimente substituir glúten com farinha de amêndoa ou coco Outras alternativas para alimentos ricos em glúten são arroz integral, milhete e quinoa Mas se os sintomas persistirem após duas semanas, se trata de algum outro tipo de intolerância Contudo, você deve diminuir a ingestão de carboidratos simples e produtos de padaria e confeitaria Ao mesmo tempo em que você confere se está exagerando em quaisquer desses produtos Você pode seguir essas dicas, que podem melhorar a condição da sua pele Máscara caseira com troleiras O que você precisa? Uma batata média Azeite de oliva extra virgem E uma colher de sopa de mel Como preparar? Primeiramente, descasque a batata e ralha Misture isso com o mel e um pouco de azeite de oliva, o suficiente para formar uma pasta mais ou menos homogênea Aplique essa pasta na área embaixo dos seus olhos e deixe agir por cerca de 30 minutos Após isso, enxágue com água morna Faça este procedimento duas vezes por semana e o resultado vai realmente surpreender você Olheiras e inchaço embaixo dos olhos diminuirão e a sua pele vai ficar lisa e nutrida O milagre neste caso acontece por causa da vitamina A, dos antioxidantes e do beta caroteno presentes na batata Eles têm exatamente o que a sua pele precisa Quanto ao azeite de oliva, ele faz milagres quando o problema é olheiras Este óleo hidrata a pele, diminui as rugas e até mesmo cura a acne O mel, por sua vez, serve como um hidratante natural também e ainda nutre e limpa a pele É por isso que essa combinação de ingredientes é tão potente Máscara facial caseira para acne Duas colheres de chá de mel Uma colher de chá de canela em pó Como preparar? Misture esses dois ingredientes em uma tigela até obter uma mistura homogênea Se você achar que está muito grossa, adicione um pouco mais de mel Umedeça o seu rosto e aplique a mistura com os dedos Você deve deixar essa máscara agir por não menos do que 15 minutos Após retirá-la com água morna, aplique um pouco de suco de limão Você pode diluí-lo com água Ou uma mistura de vinagre de maçã com água destilada Uma parte de vinagre para duas partes de água Use essa máscara diariamente ou dia sim, dia não E o seu problema vai ficar cada vez menos proeminente Nós já falamos sobre os benefícios do mel para a sua pele Surpreendentemente, a canela tem qualidades semelhantes O vinagre de maçã desentope os poros e também dissolve as células epiteliais mortas Máscara facial para pele avermelhada O que você precisa? Duas colheres de sopa de iogurte natural Uma colher de sopa de vinagre de maçã Três colheres de chá de aveia seca Uma colher de chá de mel E chá verde forte Como preparar Misture todos os ingredientes adicionando cerca de 4 colheres de sopa de chá verde forte Adicione um pouco mais de chá se a pasta estiver muito densa Mexa cuidadosamente para se certificar de que esteja bem misturado Então espalhe a máscara no rosto e deixe-a agir por 10 a 15 minutos Enxágue com água morna e não esfregue o rosto com a toalha Seque com leves batidinhas Utilize essa máscara duas vezes por semana Ela é mais eficaz dessa maneira O iogurte e o mel hidratam, suavizam e nutrem a pele O vinagre de maçã estabiliza o pH da pele E a aveia diminui a irritação e a vermelhidão 6 inestimáveis dicas de cuidados para tornar a sua pele do rosto perfeita Mulheres basicamente em todo o mundo estão em uma busca sem fim por produtos e procedimentos Para deixar a sua pele linda Quem não quer ter um brilho saudável, certo? Claro, é importante ter uma boa alimentação, cheia de vitaminas Mas existem algumas dicas de cuidado com o rosto Que podem ajudá-la a ter uma pele perfeita Por isso, nós aqui do Incrível criamos esse guia de máscaras faciais Que deixarão o seu rosto mais jovem, bonito e bem cuidado Usando essas máscaras simples, você esquecerá de aplicar base Porque você simplesmente não vai mais precisar dela Interessada? Então vamos começar! Número 6 Máscara anti-idade de aspirina e limão O envelhecimento da pele é algo que todos enfrentamos mais cedo ou mais tarde na vida Claro, toda mulher deseja manter sua pele jovem e fresca pelo maior tempo possível Mas este desejo nem sempre é exatamente realidade Devido a uma variedade de fatores Muitas mulheres tentam diferentes produtos caros e procedimentos cosméticos Mas poucas sabem que existem alguns compostos naturais Que podem ajudá-la a lidar com esse problema E é aqui que as coisas ficam interessantes Então, se você quiser mudar sua imagem no espelho Aqui está uma receita simples e fácil para uma pele jovem Você precisará de apenas dois ingredientes Três comprimidos de aspirina e três colheres de sopa de suco de limão Em primeiro lugar, dissolva a aspirina no suco de limão E misture-os para criar uma pasta Não esqueça de lavar o rosto antes de aplicar a pasta E deixe agir por cerca de 10 minutos Quando o tempo terminar, remova a máscara usando bastante água A aspirina pode ser considerada um peeling químico para o seu rosto Porque contém ácido salicílico Ao mesmo tempo, o suco de limão contém vitamina C Que é conhecida por ter um grande efeito no brilho e suavidade da pele Juntando essas duas substâncias, você terá uma boa surpresa com o resultado final Número 5 Uma máscara revitalizante de iogurte, mel e aspirina É importante que sua pele relaxe de vez em quando após um dia inteiro maquiada Uma das etapas essenciais para uma pele saudável é a nutrição Isso se aplica tanto à sua alimentação diária quanto à sua rotina de cuidados com a pele Não se esqueça de fazer uma máscara revitalizante pelo menos uma vez por semana Para que sua pele obtenha todos os componentes de que necessita Você pode experimentar diferentes máscaras Mas nós contaremos sobre uma particularmente surpreendente Tudo o que você precisa é de 5 comprimidos de aspirina Uma colher de sopa de iogurte e meia colher de sopa de mel Como você pode ver, todos os ingredientes são acessíveis Por isso, não será difícil obtê-los A preparação também é simples Apenas triture a aspirina e misture bem com os outros ingredientes Para obter um resultado ainda mais efetivo Coloque um pano embebido em água morna sobre o rosto para abrir todos os seus poros Depois de secar o rosto, aplique a mistura Deixando na pele por cerca de 30 minutos Durante esse tempo, você pode continuar suas atividades Não se esqueça de remover a máscara com água morna quando o tempo acabar Nós já lhe falamos sobre o efeito maravilhoso da aspirina Mas e o iogurte e o mel? Bem, o iogurte possui ácidos hidroxialfa e lácticos na sua composição Que removem as células mortas da pele Além disso, o iogurte limpa suavemente sua pele E diminui a aparência dos sinais de envelhecimento, como linhas e rugas E não me faça falar do mel Todas sabemos que ele faz maravilhas para a nossa pele Número 4 Uma máscara hidratante Hidratação é uma das partes mais importantes de qualquer rotina de cuidados com a pele Ajuda a sua pele a manter um equilíbrio entre ficar muito seca e muito oleosa O que em ambos os casos traz diferentes tipos de problemas à sua pele Além disso, com uma hidratação regular você ajuda sua pele a se manter jovem por mais tempo Essa próxima máscara é um hidratante excepcional que deixará sua pele suave e macia Tudo o que você precisa é de abacate e mel Pegue a metade de um abacate e retire a polpa Amasse e adicione uma colher de sopa de mel Misture bem Aplique a máscara na sua pele e deixe-a por cerca de 10 a 15 minutos Legal e fácil Faça essa máscara uma ou duas vezes por semana Os abacates contêm ácido oleico A maior coisa sobre isso é que hidrata sua pele na camada epidérmica Mantendo-a devidamente hidratada Não se esqueça de que a adição de abacates ao seu menu também é muito importante para a sua pele Pois eles contêm vitamina C e E Que mantém sua pele fresca e linda Número 3 Uma máscara esfoliante Esfoliar é outra parte importante que deve fazer parte de sua rotina de cuidados Não faça isso muitas vezes, porém É melhor esfoliar sua pele uma ou duas vezes por semana Você pode comprar um determinado produto ao seu gosto ou usar produtos naturais E a última escolha é tão boa quanto a primeira Temos uma ótima receita imprescindível que você pode experimentar Vamos lá Mais uma vez, para esta máscara você precisará de uma aspirina dentro da validade 3 comprimidos e 3 colheres de sopa de água morna As seguintes etapas são fáceis Basta dissolver a aspirina na água para criar uma pasta Em seguida, aplique-a no rosto limpo e deixe-a por cerca de 10 minutos Depois disso, enxágue-a com água fresca E você verá uma pele fresca, suave e limpa Às vezes, os dermatologistas sugerem mesmo colocar um pouco de aspirina no creme hidratante É uma boa maneira de reduzir a vermelhidão causada pela acne O ácido salicílico que a aspirina contém é usado em quase todos os produtos anti-acne A aspirina também limpa efetivamente os pontos pretos e brancos Sério, o que é que ela não faz? Número 2 Máscara para uma pele brilhante Quem não quer ter uma pele com brilho natural e saudável, não é? Praticamente todos confirmarão sobre o brilho natural ao descrever sua ideia de pele perfeita Há uma boa quantidade de produtos de marcas famosas e não tão famosas que afirmam deixá-la com uma pele linda Mas os produtos naturais não são menos produtivos E essa próxima máscara prova isso Você precisará de apenas dois ingredientes, uma banana e manteiga Antes de tudo, esmague uma banana até virar uma pasta Em seguida, adicione uma quantidade considerável de manteiga e misture a pasta de banana Aplique esta máscara uma ou duas vezes por semana durante 15 a 20 minutos Então, lave seu rosto com água limpa As bananas contêm múltiplos nutrientes Como o potássio, que é ótimo para a pele desidratada A vitamina A, que entre outros benefícios também elimina cicatrizes da acne e outras manchas escuras em sua pele Licitina, que é muito útil em uma batalha contra a acne e assim por diante Esta máscara é especialmente boa para pessoas com pele seca E também é um ótimo hidratante, que deixará sua pele impecável e brilhante de dentro para fora Número 1 Uma máscara para depilação facial Muitas garotas lidam com um problema sobre o qual ninguém fala o suficiente Pelo facial Todo mundo tem uma abordagem diferente Mas se você está pensando em mudar as coisas um pouco e tentar algo novo Apresentamos uma máscara que pode ajudá-lo a remover o pelo facial de forma rápida e eficaz E como antes, todos os ingredientes são naturais E não, você não precisará de aspirina dessa vez Essa máscara contém 9 gramas de suco de limão Uma xícara de água E 27 gramas de farinha Não importa que farinha você use Mas de preferência deve ser uma de grão de bico Misture todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea E aplique-a no seu rosto Deixe secar por cerca de 15 minutos E então você poderá removê-la Retire a mistura do seu rosto com uma toalha Pressionando firmemente na direção do crescimento do pelo A farinha de grão de bico, assim como a aspirina Remove células mortas da sua pele e do pelo Além disso, ela ilumina a sua pele Existem também outras receitas naturais que você pode testar para remover o pelo facial Como por exemplo a cera de açúcar caseira ou o suco de limão com mel A segunda opção é incrivelmente eficaz também O mel suaviza o pelo E o suco de limão funciona como um excelente limpador E juntos, formam uma mistura bastante pegajosa Que ajuda a puxar os pelos para fora A escolha é sua Não tenha medo de tentar algo novo Quem sabe, talvez você obtenha os resultados que você tanto sonhou Você conhece outras receitas efetivas para uma pele bonita, saudável e brilhante? Mencione e discuta-as na seção de comentários abaixo Não se esqueça de clicar no botão curtir E compartilhar esse vídeo com seus amigos Se você quiser ver mais vídeos como este Clique em se inscrever para se juntar ao lado incrível da vida Clique em se inscrever